Eu sou apaixonada nesse estilo de corte. Esse daqui, o nome dela é o que mesmo? Cherie. Ó, modelo novo, tá? Anota aí pra depois você ver lá no site a foto, porque já tem disponível. Ó, essa daqui é a peruca Cherie. Eu fico fascinada nas que tem franja, gente. Vocês sabem que vocês me conhecem, né? Ó, ela é uma peruca tradicional. Tem alça de regulagem pra ajustar o tamanho da sua cabeça. Olha que linda essa Cherie. Perfeita pra quem gosta de cabelo curtinho, gente. O corte dela é maravilhoso. Você pode usar pro lado que você quiser, né? Ela tem essa franja. Ela é uma peruca tradicional, mas é aquele mesmo lance que eu falo pra vocês. Peruca... Muita gente vai achar que só a lace que é natural. Gente, as perucas tradicionais hoje em dia, elas são muito naturais também, tá? Não mostra nenhum tipo de costura. Você consegue jogar o cabelo pro lado que você quer, tá? Então não precisa se preocupar. Gente, olha isso. Olha o corte desse cabelo, tá? É modelo novo. Já anota aí o nome pra depois você fazer a sua compra pelo site. Edição limitada. E aproveitar. Edição limitada. Quando a Paty fala de edição limitada, gente, entenda. Quem já tá aqui na live já sabe. Mas quem não sabe, toda vez que a gente fala edição limitada, última de unidade, é porque pode acontecer de não voltar nunca mais. E aí vocês ficam perguntando quando que vai voltar teu modelo. Tem modelo que não volta, tá? Xerri também só tem nessa cor, viu, Penha? Só na cor preto natural. Não tem outras cores, tá? Dá uma jogada dela, amiga, com a escova. Gente. Vou jogar pro outro lado pra vocês verem. Olha isso. Cabelo lisíssimo. Mete um aqui. Ó. Gente. Vou virar de costa pra vocês verem. Porque ela é a nuquinha batida também, esse modelo. Anota aí o nome, tá? Peruca Xerri. Lembrando que essa daqui também é de cabelo humano, tá? Então você pode, ó, como a Paty falou, você pode usar um laque. Pode modelar ela na chapinha. Né? A parte da frente que já é um pouquinho maior. Pode fazer um babyliss. Gente, olha que linda. Olha que lindo esse corte. Xerri. Como a Paty falou, coleção limitada. Depois que esgotar, não volta mais. Tá livre pra você jogar pra todos os lados. Bem fácil, né? Peruca tradicional, vocês sabem que não precisa colar. Já fica bem firme na cabeça também. E ela tá super bem cortada, gente. Gente, é verdade. O corte dela tá impecável. Dá pra pôr atrás da orelha. É bem prático pra usar no dia a dia. Perfeita pra primeira lei. Isso não tem nem o que dizer, né? Perfeita pra primeira... Verdade. Esse modelo não fabrica em outras cores, tá? Se tivesse outra, eu não sabia que ia pegar uma cabeça. Com certeza, com certeza. Ó. Só tem na cor preto, tá? Ela custa R$450, é isso? Aham. R$450, peruca tradicional, cabelo humano. Che-ri. Já anota aí o nome dela pra você comprar pelo site. É C-H-E-R-R-Y. Che-ri. R$450, peruca tradicional, cabelo humano. Só corre lá no site pra você já garantir a sua, tá? Antes que esgote. Porque depois que acabar, não volta mais, tá bom? Tchau, tchau.